Bom, hoje eu venho contar pra vocês o que eu fiz pra me tornar aquela mulher e como também você vai fazer pra que você se torne essa mulher em 2023. Se você conhece a minha história, você sabe que eu não era essa pessoa que eu sou hoje, eu não era essa pessoa tão disciplinada, tão constante e que conseguia atingir os meus objetivos. Se você voltar lá atrás dos meus vídeos, você vai perceber que quando eu tô contando a minha história, eu sempre falo um pouco do meu passado difícil, né? Esse passado indisciplinado, eu era uma pessoa extremamente procrastinadora e todos os anos eu acabava o meu ano extremamente frustrada. Eu lembro que eu ficava olhando as outras pessoas fazendo reconstrução e retrospectiva do ano e eu ficava me perguntando o que que há de errado comigo. Se todo janeiro eu faço várias metas, eu tenho vários objetivos e dezembro, quando chega dezembro, eu tô sempre da mesma forma, frustrada comigo mesma. Principalmente com a minha personalidade, com a construção daquilo que nós chamamos personalidade. Líder, se você não sabe, né? A nossa personalidade é uma coisa que nós vamos construindo no nosso dia a dia, na nossa rotina. Existem muitas pessoas que acham que personalidade é uma coisa imutável, mas não. A sua personalidade é construída no seu dia a dia com as suas decisões na realidade. Ou seja, aquilo que você decide fazer e não fazer. E falando um pouco sobre como se tornar aquela mulher, da mesma forma aquela que você vem se frustrando. Você vem fazendo coisas no seu dia a dia, vem negligenciando rotinas, vem negligenciando atitudes, vem negligenciando muitas vezes decisões que estão te fazendo ficar cada vez mais longe dessa mulher, a sua mulher ideal. Então hoje eu venho te falar como eu consegui me tornar aquela mulher. Lembrando que não existe um padrão aqui. Cada uma de vocês sabe exatamente aonde quer chegar. E eu lá atrás também, quando eu tava lá naquele meu ciclo de procrastinação, também sabia o tipo de mulher que eu queria ser. Eu lembro que quando eu era pequena, eu tinha um livro onde eu recortava várias fotos de mulheres muito, sabe, poderosas. E eu recortava elas, colava num papel e colocava características dessas mulheres. E eu lembro que eu dizia pra mim mesma que quando eu crescesse, que quando eu virasse adulta, eu iria ter essas características. E a maioria das características que eu colocava lá tinha a ver com autoconfiança, tinha a ver com posicionamento assertivo, tinha a ver com autoestima, tinha a ver com uma forma intencional de se viver, a forma que eu vivo hoje. Então, já sem mais delongas, já vamos partir pro primeiro passo pra que você se torne aquela mulher finalmente, de uma vez por todas, em 2023. Eu não posso deixar de começar esse vídeo sem falar da palavra constância. Se eu puxar aí os últimos anos da minha vida, e tudo que eu venho vivendo, adquirindo, a prosperidade que eu venho tendo, eu não posso deixar de pensar na palavra constância. Se você parar pra pensar, líder, tudo que nós não atingimos na nossa vida é pela falta da constância. O corpo que você deseja, você não consegue atingir, porque você não consegue seguir uma rotina de treino, você não consegue seguir uma rotina de alimentação, ou seja, você não tem constância naquilo que você diz que quer. Ou seja, os seus estudos também, se você quer se tornar uma pessoa mais interessante, eu sempre falo que nós mulheres, nós precisamos ser interessantes, e os nossos interesses nos fazem interessantes. Se você é essa mulher que fica aí rodando o feed o tempo inteiro no celular, se você é essa mulher que só se abastece de fofoca, de mentira, de séries, você não é uma mulher interessante, você é mais da mesma. E aquela mulher, ela não é mais do mesmo. Então saiba que você precisa ter constância no estudo, na sua leitura, você precisa entender o poder da constância, líder. Se você parar pra pensar, todas as áreas da sua vida, elas necessitam e carecem de constância, ou seja, aquele 1% diário que você faz, aquele 1% intencional que vai colocando tijolinho por tijolinho aí, e chegando na sua meta. Parar pra pensar em todas as coisas que você já deixou de ganhar, de experienciar ou de alcançar, porque você não teve constância, porque você fez um dia e parou, fez dois dias e parou. Vocês sabem que eu morava na Inglaterra, né? E a minha vida se transformou lá, nós moramos seis anos lá, quase sete anos. E lá eu entendi, de fato, o poder de ser uma pessoa constante. Lá nós éramos, né? Nós não tínhamos ninguém lá por perto pra nos ajudar. E lá você precisava ser constante nas coisas que você queria. A vida de imigrante, ela não é uma vida fácil. Só quem mora fora sabe disso. E lá a gente teve que entender o poder da constância. E saber exatamente que aquele 1% que você faz diariamente é onde vai te levar na sua meta. Então a primeira dica que eu posso te dar aqui pra 2023, e é uma dica que vale ouro se você entender de fato. Se você é minha aluna do Seja Líder, você sabe que... Eu sempre falo lá que constância é uma virtude. Se você é a pessoa que acha que constância é só pra acordar cedo, constância é só pra ir pra academia, não é. Constância, a constância e a disciplina, ela deve estar em todo lugar da sua vida e da sua existência. Se você não for uma pessoa constante líder, você não vai alcançar nada. E muito provavelmente é por isso que você não vem alcançando. Porque você faz onde para, você se propõe a fazer. Muitas vezes você coloca lá no... Tem um caderno cheio de metas, cheio de coisas que você quer alcançar esse ano. Mas você não tem estratégia. Logo, você não consegue ser constante. Então, primeiro passo, seja uma mulher constante. Diga que vá fazer e faz, tá? Seja uma mulher que tenha estratégia para os seus desejos e para aquilo que você quer alcançar. Só dessa forma você vai conseguir ser constante e alcançar o que você deseja. E chegar no final do ano aí de uma forma diferente. A dica número dois para que você consiga ser uma mulher, aquela mulher, se tornar aquela mulher em 2023 é o seguinte. Tenha prioridades na sua vida e viva de acordo com as suas prioridades. O que isso quer dizer? Muitas de vocês já ouviram eu falar aqui sobre prioridades e muitas vezes você pegou um caderno e colocou a minha primeira prioridade é a família, a minha segunda prioridade é o meu trabalho, enfim. Porém, no dia a dia, na realidade, você não coloca as suas prioridades primeiro. Você sempre faz as outras coisas e depois você vem e lembra das suas prioridades. E esse é o problema. Muitas de vocês sabem exatamente qual é a prioridade. Já elencou, já colocou num caderno. Mas na hora de ter uma ação que demonstre que aquilo é prioridade para você, você não consegue. Então, a gente vê muitas mulheres aí vivendo a vida dos outros, vivendo vidas roubadas mesmo. Mulheres que não conseguem dizer não. Mulheres que estão sempre na aleatoriedade da vida porque não conseguem se posicionar. E não conseguem colocar no seu dia a dia as suas prioridades. Eu sempre digo para vocês que a minha primeira prioridade é o meu desenvolvimento pessoal. A minha segunda, a minha família. E a minha terceira prioridade é o meu trabalho. Eu vivo de acordo com essas prioridades. E as pessoas muitas vezes me perguntam, Mãe, e vida social? Você não tem? Não, eu não tenho. Eu não tenho vida social. Não é uma coisa que me faz falta porque eu vivo de acordo com as minhas prioridades. A minha prioridade sempre vai ser minha família, meu desenvolvimento pessoal e o meu trabalho. Se sobrar um tempo, eu vou ter vida social. Mãe, mas isso não é muito extremo, líder. É extremo enquanto você não está colhendo frutos disso. Eu venho colhendo frutos dessas minhas escolhas prioritárias há muito tempo. E é dessa forma que eu consigo ver que dá certo. Seja uma mulher bem posicionada. E a posição, o posicionamento, ele só vem de prioridade. Você entender o que vem primeiro, o que vem segundo, o que vem terceiro. E viver de acordo com isso. Como eu falei, não adianta você falar que tem prioridades. E na hora de colocar suas prioridades na decisão do dia a dia, você não conseguir colocar. Ou porque você tem medo que as outras pessoas fiquem bravas com você. Ou porque você não consegue dizer não. Ou porque você não consegue se colocar. E aqui já vai outra dica, líder. Se você tem essa dificuldade de se colocar. Porque se colocar é viver de acordo com as suas prioridades. Vá atrás de alguém que te ensine, que te ajude com essa parte. Não existe uma líder bem posicionada e que se torne aquela mulher. Se ela é uma Maria, vai com as outras. Se ela é aquele tipo de pessoa que tem as suas prioridades. Mas não consegue dizer. Não consegue colocar na mesa. Não consegue botar para fora aquilo que ela deseja. Entenda que você tem uma vida só. E que você precisa viver essa vida baseada nos seus valores. Naquilo que é prioridade para você. Se eu líder hoje, mãe de dois, casada, empresária. Fosse viver de acordo com a agenda das outras pessoas. Ou de acordo com o que aquelas outras pessoas esperam de mim. A expectativa delas em relação a mim e a minha vida. O que eu vou fazer. Não teria nada do que eu tenho hoje. E não teria conquistado nada do que eu venho conquistando. Viva de acordo com as suas prioridades. Não diga apenas que tem. Viva. Demonstre no seu diário e na sua realidade que você tem prioridade. Fale isso para as outras pessoas. Demonstre. Se faça ouvida. Se faça entendida pelas outras pessoas. E viva de acordo com aquilo que você acha que é certo para você. Não existe se tornar aquela mulher. Se você é uma Maria, vai com as outras. Aquele tipo de mulher que está sempre indo pelo que o outro quer. Está sempre tentando ali preencher as expectativas das outras pessoas em você. Pense em você. Um pouquinho de egoísmo na vida. Não faz mal, tá? Se estiver te gerando frutos, obviamente. Bom, vamos então ao terceiro ponto. E último aqui. Para que você se torne aquela mulher em 2023. Modulação de ambiente. O que isso significa, Mai? Eu não sei se você já percebeu, líder. Como nós somos influenciados pelo nosso externo. E pelas pessoas e situações que nós nos colocamos no dia a dia. Você não é o tipo de mulher que é intencional. Nos ambientes em que você está todos os dias. Nas mesas em que você se senta. Nos papos que você bate. Nas coisas nas quais você se expõe. Saiba que você precisa configurar isso. Para que você consiga se tornar aquela mulher em 2023. Muitas de vocês não conseguem frutificar. Não conseguem ir além. Não conseguem prosperar muitas vezes. Porque estão sentadas nas mesas erradas. Batendo papos errados. Se enchendo, né? E se alimentando daquilo que não é conveniente. Daquilo que não é intencional. Se eu for buscar o meu histórico, né? Se eu puxar na memória. Uma das coisas que eu mais fiz nesses últimos 3, 2 anos da minha vida. É me blindar de coisas que não são intencionais. E daquilo ou de conversas de pessoas que não estarão comigo. Aonde eu quero chegar. Eu sei que na maioria das vezes. Essas pessoas que nos colocam para baixo. Ou que não tem um papo muito interessante. Que falam de fofoca. Que falam de intriga. São da nossa própria família. E é difícil, né? Ter esse afastamento. Mas líder, você precisa ser intencional. Você precisa entender e modular o seu ambiente. Quando eu falo de modulação de ambiente. Eu quero que você imagine que a sua vida é um rádio. O seu ambiente, na realidade, é um rádio. E nesse rádio ali, existem vários botões que você pode configurar. A modulação do ambiente acontece dessa forma. É você pegar as situações. Olhar e fazer um inventário das situações que você se expõe no seu dia a dia. E modular. Ah, sabe essa pessoa aqui? Vamos abaixar um pouquinho o tom dela. O volume dela na minha vida. Na minha cabeça. Sabe essa pessoa aqui? Ou essa situação? Vamos levantar um pouquinho. Porque isso aqui me faz bem. Isso aqui é intencional. Então, a modulação do ambiente é isso. É você saber exatamente como configurar o seu ambiente. Porque você vai perceber, líder. A partir do momento que você fazer essa modulação de ambiente. De situações e de pessoas. Muita coisa na sua vida vai mudar. Muitas pessoas na sua vida vão se afastar de você. E muitas pessoas também vão começar a te julgar. Meu Deus, mas quem ela acha que é? Porque não quer mais bater esses papos. Não quer mais fazer parte do nosso grupo de fofoca no WhatsApp. Ou desse grupo que não tem nada a ver. É só coisa alheia. E coisa que não frutifica. Quem aquela pessoa acha que é? Esteja preparada para esses comentários. E para essas abordagens. Assim que você começa a modular o seu ambiente. Esteja também já com a sua cabeça pré-setada. Para que você consiga, dentro disso, ser intencional. E continuar com a sua postura firme. Lembra do que eu falei anteriormente. Que uma líder, aquela mulher, ela tem uma postura assertiva. Ela não vai com as outras. Ela não vai com a manada. Se você quer ter os mesmos resultados de todo mundo. Faça as mesmas coisas que todo mundo faz. Então, o terceiro e último aqui. Direcionamento para você se tornar aquela mulher em 2023 é. Module o seu ambiente. Entenda quem precisa afastar. Quem precisa aproximar. Que situações não lhe cabem mais. Que mesas você tem que tirar a cadeira. Que mesas que você tem que se sentar. E por último, e não menos importante. Se você quiser se tornar aquela mulher em 2023. E quiser a minha ajuda, eu estou aqui para te mentorar. Vem aí, a turma 4 da minha mentoria Seja Líder. O meu método Seja Líder. Onde eu ensino mulheres a se desenvolverem. Tanto nos seus hábitos, quanto na sua constância. No dia a dia, como eu falei. Calibrando e preenchendo. Transbordando ainda mais a sua personalidade. Aqui abaixo vai ter uma lista de espera. As vagas ainda não estão abertas. E são sempre limitadas. Então, se você quiser garantir. Virar minha mentorada. Escreva aqui abaixo. Se inscreva na lista. Coloca o seu nome e seu e-mail. E eu te vejo na Mentoria Seja Líder. A gente se vê no próximo vídeo.